A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 3 versículos 20 a 35 Naquele tempo Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, pois diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beuzebú, que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Querido irmão, querida irmã, hoje é domingo. Domingo dia do Senhor. E ao participar da Santa Missa, você ouvirá a proclamação do Evangelho que acabamos de acolher. extremamente provocante, porque nós encontramos pessoas que julgam Jesus pelo bem que ele faz. Encontramos a multidão que o procura. Encontramos os parentes de Jesus que querem considerá-lo como louco. Nós encontramos o ensinamento forte sobre o reino de Satanás que nós sabemos e desejamos que esteja dividido para que venha a ruir. Nós encontramos o ensinamento a respeito do pecado contra o Espírito Santo, que é fechar-se para a graça e não reconhecer Jesus como Senhor e como Salvador. E enfim, nós descobrimos este magnífico ensinamento que deve ficar deste domingo. Os discípulos, gente que saía da multidão, e sobretudo Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, aquela que praticou essa palavra, fez a vontade de Deus, aqui estão irmãos, irmãs e Mãe de Jesus. Saibamos viver de tal forma que estejamos incluídos nessa lista. Palavra de Vida Eterna. A Mãe de Jesus